Segunda volta de domingo, como parou a chuva, saiu até um pouco de sol, deu uma secada, mas em alguns trechos as condições eram bem críticas ainda. Mantemos o ritmo, porque o Milton também estava apertando o ritmo, a diferença nossa era só 20 segundos, qualquer erro rodado aí, esses 20 segundos estavam pulverizados. Então andamos fortes, sem correr risco também na parte das pedras, já que a gente está com pneu de chuva. E o interessante é frisar, nosso carro, o Lancer Evolution, se comportou perfeito, não teve nenhum problema mecânico durante todos os dois dias. Agora é só lavar, que está praticamente pronto para a próxima, que é em Erechim.